Te mostro o melhor da vida Deixo isso é cola na minha vila Te trouxe um bud a cama mais que camomila Na minha mochila eu guardo especialista O chão tá vermelho e nem é tinta Só uma porrada na cara do parasita Eles tentam ser igual, mas não é a mesma fit Se você me odeia, então é só entrar na fila Foi um dois papo, um sua gang no chão Eu não tenho tempo, preciso acelar Deixei sua beat gritando o meu nome no show Talarica, eu nunca fui vadia, eu não quero seu blow Deixei minha rainha pilotando a over Eles querem o meu game over Eu tô escolhendo a paz, no meu close Tô na minha vida pra poder fazer esse money Eu não quero mais nada Só a ganja de chavada e ela pelada Minha rima é tipo uma M4, ela dispara Essa noite isso é só minha, não tá visada Te mostro o melhor da vida Deixo isso é cola na minha vila Te trouxe um bud a cama mais que camomila Na minha mochila eu guardo especialista O chão tá vermelho e nem é tinta Só uma porrada na cara do parasita Eles tentam ser igual, mas não é a mesma fit Se você me odeia, então é só entrar na fila Tudo isso eu trouxe pra você, baby Sou só eu que posso te enriquecer, baby Eu pego mais uma dose pra você ficar à vontade Se você quiser eu deixo isso é cola na minha rama Vai ter um aftor para só cê me ligar mais tarde Eu vou tá te esperando, eu tô querendo mais um rama Longe de toda essa gente que só quer o nosso mal Te mostro o melhor da vida Deixo isso é cola na minha vila Te trouxe um bud a cama mais que camomila Na minha mochila eu guardo especialista O chão tá vermelho e nem é tinta Só uma porrada na cara do parasita Eles tentam ser igual, mas não é a mesma fit Se você me odeia, então é só entrar na fila Dão um pegueão, pedigazinha tá pagando Desce na base do funk, depois faz um dom 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 Lindo, interessante, só com as mais bela, trozante O ponto segue, avante, roletando o mundão Peãozada na garupa, mais gata Desce black e rete, se Deus quiser pega nada Moqueada, a mala tá intocada Mas se os velhos me passam, pode pra não pegar nada É fogo na inveja, recalcado nega Sabe que nosso bonde é o trem Quero ver quem pega, só tiro o que não erra É que não tem pra ninguém É fogo na inveja, recalcado nega Sabe que nosso bonde é o trem Quero ver quem pega, só tiro o que não erra É que não tem pra ninguém Te mostro o melhor da vida Deixo isso é cola na minha vila Te trouxe um bode a cama mais que camomila Na minha mochila eu guardo especiarias